Em 1990, sei lá, em 1997, você já era nascida em 1997? Quantos anos você tinha em 1997? Quer saber. Em 1997, eu estava apaixonada num relacionamento e a pessoa que eu estava apaixonada tinha um carro, um Uno. Tinha um Uno prateadinho, assim, meio azulado. E era um carro que fazia barulhão, assim. Sabe quando o escapamento faz... Esse tipo aí, né? Tipo boyzinha, assim, entendeu? Enfim, sim, no final eu casei com essa pessoa. Mas nesse atual momento, essa pessoa tinha me dado um... Eu ia dizer um puta, não vou dizer palavrão na live de hoje. Tinha me... Já disse. Tá. Tinha me dado um bom pé na bunda. Não existe um pé na bunda bom. Um mal pé na bunda. Mal com U. Porque quando é bom com O, o mal é com U. Certo, Gabriela? Certo. Gabriela é a rainha da gramática aqui. Tinha me dado um mal, um grande pé na bunda. E aí eu fiquei me sentindo o quê? Mal. Eu andava na rua procurando por quem? Por ele. Gente, eu nunca vi tanto Uno, cor prata, meio azulada, barulhento na vida. Porque o meu cérebro estava focado naquilo. E aquilo que a gente foca, a gente enxerga muito mais. Outra coisa que eu vi abessa era casal andando pela rua. Porque o meu cérebro estava com aquilo na mente. O cérebro com aquilo na mente ficou esquisito. Mas tudo bem, você me entendeu. O meu foco era aquele. E aquilo que você foca, você enxerga mais, você sente mais. Então, mude seu foco. Eu diria que até mais. Mais do que você mudar o seu foco. Controle os estímulos. Decida aonde você vai dar autoridade. Aonde você vai dar poder para aquele estímulo externo. Poder gerar em você aquela emoção ou não. Vou te dar um exemplo. Eu adoro assistir filme de suspense. Terror não. Terror não. Terror não. Terror não, não, não. Mas suspense eu gosto. Série de suspense eu também gosto. Falando nisso, que tipo de filme você gosta? Quero saber. Se você tem alguém aí que gosta de suspense também. Se gosta de assistir série. Enfim. Fui assistir o que com a minha filha? Stranger Things. Aí eu tinha uma cena que eu falei assim. Mari, põe no mudo. Mari, põe. E ela já tinha assistido, tá? A série inteira foi assistir comigo. Então ela não assustava mais com as coisas. Mas eu estava com uma parte do corpo na mão. Que não era meu coração. E eu estava lá com medo. E eu falava assim. Mari, Mari, põe no mudo Mari. Põe no mudo Mari. Por que eu falava para a Mari pôr a série? O filme lá no mudo. Por quê? Porque o som me dava muito mais medo. Me deixava muito mais tensa. E o que eu faço? Eu coloco no mudo. Quando eu coloco no mudo. Eu estou controlando os estímulos externos. Então você além de mudar o seu foco. Você ainda pode controlar alguns estímulos externos. E decidir o que você vai dar poder para aquilo te deixar tensa. Te deixar com medo. Ou não. Então. Tchau. 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 E